Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Primeiro vídeo da temporada 2021, né? Temporada 2020 acabou ontem, 2021 começou hoje. Finalmente acabou 2020, uma temporada que o torcedor do Atlético pode lembrar com carinho de alguns jogos, de algumas chegadas de jogadores, mas no final das contas, foi uma temporada que a gente tem a sensação que o Atlético poderia fazer bem mais, poderia fazer bem mais no Campeonato Paranaense, poderia fazer bem mais no Campeonato Brasileiro, poderia fazer bem mais na Sul-Americana, na Libertadores, poderia fazer bem mais na Copa do Brasil, enfim. A sensação é de, pô, faltou algo depois de vir de 2018, 2019, estão positivos. Acho que faltou alguma coisa, mas vamos torcer para 2021 a gente não terminar com essa mesma sensação de faltou algo. Tenho plena convicção que o Atlético aprendeu com a maioria dos seus erros na temporada, que não foram poucos, e para acertar, para acertar de vez mesmo, precisa começar fazendo um grande Campeonato Paranaense, por causa do transfer ban, por causa da necessidade em apostar em jovens jogadores, por causa da vontade de apostar em jovens jogadores, porque no futebol brasileiro tem essa questão, né? Só se aposta no jovem quando se precisa. Quando o time está lá na zona de rebaixamento, ou quando sai um jogador importante, vamos apostar no jovem jogador? Não, tem que ser uma rotina. Vamos botar um jovem, sai um jovem, entra um jovem, sai um jovem, entra um jovem. Então o Atlético precisa fazer um Campeonato Paranaense muito bom para esses jovens jogadores chegarem em jogos decisivos de Campeonato Brasileiro, em jogos importantes de Copa do Brasil, em jogos importantes de Sul-Americana, estarem com uma confiança boa, estarem entendendo o estilo de jogo do time. A gente ainda não sabe quem vai ser o treinador principal, mas confio muito no Antônio Oliveira para fazer um bom trabalho com essa garotada que tem muito potencial. Então é o seguinte, estava aguardando esse vídeo um tempinho para fazer no momento certo, e esse momento chegou. Vou falar a escalação ideal, pelo menos para mim, obviamente, para o Atlético no Campeonato Paranaense. Óbvio, é uma lista de 80 nomes. Eu posso escalar o Thiago Heleno, mas eu não acho que faça sentido escalar o Thiago Heleno jogando no Campeonato Paranaense. Menor sentido. Então vou optar pelos jovens, pelos emprestados e tudo mais, e eu vou explicando o porquê de eu escalar esses jogadores. Seguinte, eu manteria o esquema, esse 4-2-3-1-4-4-4-2, esse esquema que o Atlético joga hoje, com duas linhas de quatro, e um jogador ali flutuando entre o meio campo e o ataque, que é o unicão na equipe principal, e deve ser também o melhor jogador da equipe sobre 23, e eu vou falar quem é. Mas vamos começar no gol. Eu acho que o Bento vai ser um jogador que vai ter minutos. Eu quero ver o Bento tendo minutos, mesmo com a provável ou não permanência do Jean Drey, né? É interessante. O Bento já despontou na atual temporada, na atual temporada, não, né? Acabou a temporada, mas já despontou em 2020. Foi muito bem em um momento crucial, onde a gente não tinha o Santos, num momento crucial contra o River Plate. Então, acho que não tem porquê a gente duvidar do Bento. E, pô, pra mim, titular absoluto, goleiro com boa saída de bola com os pés, goleiro alto, goleiro que tem uma capacidade ali de ser um dos líderes técnicos dessa equipe. Acho que ano passado, na disputa do Paranaense, com a Piazada, com o time Sub-23, a gente pecou ali por não ter um goleiro tão confiável. O Gabriel Mesquita fez aquela partida horrorosa contra o Curitiba, O Anderson também teve suas falhas. Então, passar uma segurança pra essa defesa mais jovem com um goleiro de confiança, eu acho super importante. Então, vou deixar o meu palpite aqui. Bento, no meu gol. Lateral direito, acho que a posição é difícil, né? Porque o Atlético não tem um lateral direito ali Sub-23. Pode-se falar no Kelvin voltando, muita gente falando no Clayton, muita gente falando no Iago André, que são dois atacantes, assim, que podem fazer a lateral. Mas como eu não gosto de improvisação, e como eu acho também que o Atlético é muito cuidadoso na hora de subir o jogador, às vezes precisa ser mais ousado, porque pode dar certo. Porque, por exemplo, o Fluminense subiu um lateral. O Fluminense subiu um lateral de 18 anos, essa temporada. Só 18 anos. Sabe quem é? Calegari. Está aí um dos melhores laterais do campeonato. Então, por que a gente não pode dar oportunidade para o Ataíde no campeonato paranaense? Não vejo o porquê. Não vejo uma explicação. Então, o Ataíde que vem sendo convocado pela seleção de base da categoria, um jogador que já é uma das referências do time sub-17, um dos líderes do time sub-17, sempre mantendo um nível muito bom. Então, não vejo por que não ter o Ataíde nesse grupo e também nesse time titular. Ah, mas Thiago, ele é muito novo. Cara, dá para dar uma ousada. O Atlético fez uma grande temporada no sub-17 também, por que não aproveitar um, dois, três jogadores ali? Sobe um Renan Viana, sobe um Jader, sobe um Juninho, sobe um João Pedro para eles jogarem alguns minutos no campeonato paranaense. Mas, no Ataíde, eu quero titular. Zaga. Eu acho que não tem muita resenha. Uma zaga que se provou na temporada sub-20, né? Luan Patrick e Edu. Os dois chegaram a jogar jogos profissionais. O Edu pelo Cruzeiro e o Luan jogou alguns minutos ali com a camisa do Atlético. O Luan terminou também a reta final do Paranaense ano passado, sendo titular ao lado do Pedrão. Então, é um cara que eu acho que só tende a crescer, tanto quanto o primeiro volante, tanto quanto o zagueiro. Então, aposto muito minhas fichas no Luan Patrick e, principalmente, no Edu. O Edu, eu acho um zagueiro mais pronto, um zagueiro mais técnico. Os dois têm muita qualidade de passe. Então, o primeiro passe do Atlético já vem muito qualificado. Os dois têm uma capacidade de perseguir marcador, de, porra, desarmar, de dar carrinho. São muito bons. São muito bons os dois jogadores. Então, o Luan Patrick e o Edu são dois jogadores que eu não abriria a mão de jeito nenhum de ter na equipe titular. Na lateral esquerda, outro destaque da equipe sub-20, para mim, tem que jogar de qualquer maneira que é o Raimar. Por que o Raimar tem que jogar? É um jogador meio discreto, assim. Mas eu acho que ele tem semelhanças muito legais com o Abner, de ser um lateral ou com o instrutor. Um meia jogando ali na lateral esquerda, qualidade no passe, qualidade na saída de bola, uma chegada muito boa. Então, o Atlético deve ficar com a bola a maioria dos jogos do Campeonato Paranaense. Então, certamente, ter o Raimar ali vai qualificar ainda mais a capacidade do Atlético ficar com a bola. Como o Atlético machuca os adversários, agride o adversário, o Raimar é bom em achar espaço, se achar corredores para enfiar a bola, para achar um companheiro melhor colocado. Então, ter esse meio campista pela lateral é muito importante, assim como o Abner no profissional. a gente vai ter ali o Raimar na equipe sub-23. Partindo para o meio campo, que eu acho que é o setor que a gente precisa tomar mais cuidado para revelar bem, para desenvolver bem, porque eu acho que é o setor mais falho da equipe principal. Então, pô, a defesa, beleza, mas você tem ali o Thiago Heleno titular absoluto, um Pedro Henrique muito bem cotado, você tem um Abner muito bem cotado, você tem um Santos incontestável. No meio campo, não. no meio campo, quem se destacar ali no Campeonato Paranense pode tranquilamente ser titular do principal. Então, vou falar alguns nomes. Cauã na cabeça de ar. Para mim, não tem conversa. Pô, o pessoal falando em Alvarado, Cauã de uma qualidade técnica, de uma inteligência, de uma frieza, de uma capacidade de sair bem com a bola, que é, pô, incontestável. Então, meu camisa 5 joga com a 10, ou meu camisa 10 joga com a 5, porque o Cauã poderia claramente ser um jogador mais cerebral, um jogador que fica ali mais perto da área, mas não. Atua ali numa área muito legal de você ter um jogador qualificado, porque no nosso time principal a gente viu como faz diferença ter dois jogadores com características ou com mais ferramentas jogando ali na cabeça de área. Cittadini e o Christian fizeram uma bela última partida, então, pô, não tem necessidade de ter um brucutu como o Richard. Então, deixa o Cauã ali para trazer elegância nesse início das jogadas, nessa origem, na marcação também. Muita gente fala, ah, mas o Cauã defende mal. Para vocês terem noção, tem o índice de desarme melhor que do Richard, que é um jogador que é marcado por ser um grande recuperador de bolas, um pitbull de raça. Então, o Cauã tem suas qualidades defensivas também. para jogar do lado do Cauã, vocês sabem quem eu escolho? Vocês sabem quem eu escolho? Quem eu vou escolher para botar ali do lado do Cauã? Não é o Ramon, não, o Matheus Anjos. É o Matheus Anjos. Eu acho que o Matheus Anjos, o grande problema dele é a intensidade. Intensidade. Então, você botar o Matheus Anjos perto da área, vai só tirar o Matheus Anjos de participar do jogo. Então, deixando o Matheus Anjos ali onde a bola passa muito, no corredor central, atuando ali, fazendo a saída de bola, atuando, levando o time para o ataque, organizando os blocos. Então, acho que o grande ritmista, a gente sempre fala do ritmista dessa equipe, para mim, tem que ser o Matheus Anjos, porque é um jogador mais experiente, acho que pode passar uma confiança ali para o Cauã também e está na hora de despontar. Então, mudaria um pouquinho o posicionamento do Matheus para fazer essa dupla de muita qualidade de passe para botar o Matheus mais dentro da partida. Não quero o Matheus perto da área. Não quero o Matheus finalizando. Quero o Matheus participando, lançando, acelerando, desacelerando. Então, vejo muita capacidade no Matheus Anjos de ser esse personagem também. Vamos falar dos pontos porque é interessante, é interessante o que eu vou falar agora. Na teoria, o Atlético tem pontos qualificadas o suficiente para botar aqueles caras agudos de ir e voltar, de drible, de um contra um, de quebrar linha com sua habilidade. Mas não é isso aqui que eu quero trazer para o time. Eu quero trazer mais semelhanças com a equipe principal. Quem é nosso ponta esquerda na equipe principal? Na teoria, o titular. Canezinho, que faz o movimento do quê? De pegar a bola e ir para o meio. Pegar a bola e ir para o meio. É um ponta que vira um meio campista a todo momento. Vira um cara ali de organizar jogo, de chegar para bater. Então, eu não quero perder esse movimento porque eu acho um movimento tático muito interessante. Então, meu ponta pela esquerda seria Denner Melch. O cara que participou da campanha de título da Chapecoense na segunda divisão. Um cara que tem uma qualidade de passe muito boa, mas o Humberto Woser fez um trabalho muito legal de adiantar um pouquinho o Denner porque a gente pode usufruir mais do Denner, sim, sendo esse homem de chegada, sendo esse homem de deslocamento da esquerda para abrir o corredor para o Heimar. Sério? Então, eu vejo o Denner como um cara muito qualificado. Agora, vou falar do ponta pelo outro lado. Nosso ponta direita na teoria no time principal é o Carlos Eduardo, que é o cara da velocidade, é o cara agudo. Quem eu gostaria de ver nessa posição sendo esse cara de dar brilho nos olhos, de quebrar linhas e tudo mais? Reinaldinho. Vocês sabem que eu sou fã do Reinaldinho, vocês sabem que eu adoro o Reinaldo, jogador associativo, jogador de, pô, uma personalidade gigante, foi para a equipe principal e não se acomodou. Eu acho que vai ser muito interessante você ter mais um campeonato de destaque do Reinaldo para ele se consolidar ainda mais na equipe principal. Então, eu vejo ele como a melhor opção de ponta. Muita gente fala do Julimar, muita gente fala, sei lá, quem pode atuar ali, o Iago César. O Iago César, para mim, é o 12º jogador. Mas o Reinaldo, para mim, é um jogador muito interessante para você criar esse senso coletivo no time e, principalmente, para criar oportunidade de gol, algo que o Reinaldo faz muito bem. Mas essa questão do senso coletivo é algo muito importante porque a gente está pegando algumas peças que, porra, vamos ser sinceros, os caras querem aparecer para o técnico do principal que a gente ainda não sabe quem é. Os caras querem ter seu momento de destaque ali. Será que eles vão pensar no coletivo ou vão pensar no individual? Porque a gente já sofreu isso ano passado. Alguns jogadores querendo explorar demais o individual, querendo mostrar que eles podiam estar no time principal e dane seu coletivo. Então, por isso um Denner, por isso um Matheus, por isso um Reinaldo, acho que são jogadores bem associativos, assim, para a gente equilibrar com o nome. Vocês sabem de quem eu estou falando. De um Fominha, de um cara que gosta de ficar com a bola, de um cara que tem qualidade mas precisa aumentar muito sua maturidade. É dele mesmo, Diego Alves, ou Jajá. Sabe, um jogador que ninguém duvida que vai ser um dos melhores jogadores que o Atlético vai promover independente do que ele fizer. Independente do que ele fizer. Se ele continuar, até me enrolei aqui, se ele continuar sendo esse cara marrento, esse cara que joga mais para ele do que para o time, esse cara que tem um individualismo meio exacerbado, ele vai subir também e ele vai se destacar. Porque é muito talento ali naquele moleque. Sabe, mas se ele aprender a ser mais coletivo, se ele tiver um senso de protagonismo que eu acho que faltou um pouquinho para ele na temporada no sub-20, esse moleque vai voar. Então botaria o Jajá ali como o segundo atacante, virando um 10 na posição do Ricão, sendo o protagonista técnico desse time e fazendo um meio campo muito qualificado com o Cauã, Matheus Anjos, Denner, Jajá e Reinaldo. O que não falta aí é talento, sabe? Isso a gente não pode questionar. O que eu vou falar agora é forte. mas esse cara que eu vou citar agora carrega a minha grande expectativa no campeonato. Vinícius Mingote. Vinícius Mingote. Tiago, Marcelo, cara, o Mingote tem força física, tem capacidade de atacar pequenos espaços, tem uma noção muito boa de posicionamento. Na reta final ali do Campeonato Brasileiro Sub-20, vinha saindo da área qualificando o seu jogo sem ser esse centroavante bruto, mas sim um atacante que se desloca, ajuda os companheiros pressiona muito bem. Então acho que o Mingote tem potencial para ser uma peça importantíssima não só para o Sub-23 não, mas para o principal e acho que depois de algum tempo está faltando um centroavante bom. Sabe aquele centroavante bom? Eu acho que o Kaiser vai ser titular a temporada toda, mas esse processo de desenvolver o Mingote eu acho que vai começar de maneira ferrenha, ferrenha mesmo, para a gente ver a torcida gritando o nome do Mingote, pedindo o Mingote no time titular nesse campeonato paranaense. então com ele que eu encerro o meu time. Então vamos lá. Bento, Ataíde, Luan Patrick, Edu, Raimar, Cauã, Matheus Anjos, Denner, Jajá, Reinaldo e Vinícius Mingote. Eu duvido, eu duvido que esse time não é campeão paranaense, mas eu duvido muito que não falta aí talento, que não falta aí é uma bagagem de competições sub-20, que seja, mas uma bagagem, sabe, time muito bom, time muito bom. O Atlético vai fazer um 2021 melhor e vai começar o Paranaense de 2021 sendo muito melhor que o Paranaense de 2020, beleza rapaziada? Então é isso, demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, essa é a minha escalação, quero saber a escalação de vocês, deixa o like aqui, fortalece, dá essa moral, porque eu conto muito com vocês para fazer os três pontos, até tirei um ponto, os três pontos, crescerem ainda mais nesse 2021, vamos juntos, conto muito com vocês, se ano passado foi a temporada que a gente bateu um milhão, quero terminar essa temporada com três milhões de views, então conto com cada um aqui, vamos juntos, e é isso, a gente está com o microfone novo, a gente está com câmera nova, essa câmera dá para ver quanto eu fico vermelho gravando vídeo, mas está por aí mesmo, valeu? Tamo junto, rapaziada, conto com vocês em 2021, tamo junto e vamos firme buscar nossos objetivos, depois.